Música Usuários do SUS terão acesso a mais uma vacina que foi incorporada ao Programa Nacional de Imunizações. É a QDENGA, essa vacina que protege contra a dengue. O Ministério da Saúde anunciou a integração da imunização ao Programa Nacional de Imunizações no fim do ano passado, em dezembro. Ela é uma vacina que tem uma eficácia muito boa, ela leva uma imunidade de até 90% para não levar a uma hospitalização. O esquema vacinal dela é 3 meses, então você dá uma dose agora e daqui 3 meses a segunda dose tem a imunização completa. O primeiro estudo indica que é 5 anos, esse esquema vacinal, mas podendo se estender para o resto da vida. A expectativa é que sejam distribuídas 6 milhões de doses para vacinação de 3 milhões de pessoas com a QDENGA, já que ela é uma vacina de duas doses. Neste primeiro momento, o SUS vai priorizar a imunização de crianças e jovens de 6 a 16 anos. A especialista em imunização explica a diferença entre as duas vacinas contra a dengue aprovadas pela Anvisa no Brasil. A dengue vaxa é uma vacina que era de 3 doses, ela era uma vacina indicada somente para quem já teve dengue, diferente da QDENGA. Tanto você tendo já o contato com dengue ou não, você pode ser imunizada, diferente da dengue vaxa, que era uma vacina de 3 doses, então levava um ano para você fazer o esquema completo e era uma vacina que estava tendo muita reação. Ao contrário da QDENGA, que é uma vacina super tranquila de reação, ela é feita na parte subcutânea, nessa gordurinha do braço, então você quase não sente aplicação. Além das pessoas que têm alergia a algum dos componentes da vacina, é preciso estar atento às contraindicações. Contraindicação para quem está amamentando, para grávidas e imunossuprimidos. A definição sobre em qual faixa etária e grupo terá início a vacinação, além da quantidade de doses a ser distribuídas aos estados, será tomada na semana que vem em uma reunião marcada para quinta-feira, dia 25. Em Caraguatatuba, a prefeitura informou por meio de nota que ainda não recebeu nenhuma orientação do governo estadual sobre a vacina contra a dengue.